Atira aqui não, não atira aqui não, eu vou deitar aqui ó Eu vou assistir vocês em cima de mim, meu querido Não olha pra mim não, aí, passa reto Isso, isso, isso Tem mais alguém, tem mais alguém 2, 3, 4 milhão Vambora, vambora Fica aí, caveira Beleza Ah, beleza Ah, não mata não, não mata não Direita, direita, tá na direita Relate, relate, relate Que pressão Caralho, moleque, peraí, 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 isso aqui vai dar muito certo, moleque O clash, o clash Deita aí, deita aí, abaixa, abaixa, boa O cara morreu feião ali Deixa eu ver um cara que é lá Atrae, atrae Levei um cara, levei um cara Oh, ladrão, ladrão safado Tô vendo, hein Acabou o Michael Jax Ainda bem que eu tenho um headset da Rupson Eu vou matar esse maluco É 5k, velho Ele me ouviu Olá, Marilene Zé Corinho Do caralho E aí, mano Tudo bem com vocês? Ai, tudo ótimo Oh, oh, cai sim, hein Deixa eu dar uma partida aqui, rapidão Calma aí Ah, 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 ah Ah, eu enganchei, enganchei, enganchei Desculpa, desculpa, mano Eu me enganchei, mano, desculpa, velho Em breve, Breno, breve, breve teremos Dorgas no PS4 Só falta o PS4 Olha o cara aqui embaixo aqui O Bafailo na marreta, caralho O Bafailo na marreta, caralho O Bafailo na marreta, caralho O Bafailo na marreta Vem cá, filha da puta Vem cá Ah, não Arrubado, meu Tem um cara lá atrás, mano Mano, mano, o que foi isso, velho? Moleque, moleque, moleque Ferrou, ferrou Fumaça Fumaça, os caras estão fora Tem cara fora, tem cara dentro Eita, caceta Nossa Senhora Ó, o Bafailo, volta aqui, caralho Tá aí na onde? Acabou a bala, Igor? Verdade Escudada, Igor, escudada Aliados neutralizados Arma Dá pra abrir aqui, ó Desculpa 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 Fudeu, 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 erin Fudeu muito Ai, vou roubar Ai, vou roubar Ai, vou roubar Ai, vou roubar Pai Vem cá, vem, vem Chuchuca Vem pro papai Vai, Nundiga, pega esse arrombado, Nundiga Porra, Nundiga, morreu na C4 Ele já não tem a cara bonita Ainda tô alcoolizado Eu ia dar pra cá Eu vi, já vi Eu vou ligar a câmera Nossa Vitória diária Tentos inimigos foram eliminados Que? Caramba, o cara é um ninja, mano Tira as caras, tira as caras e pula Olha lá Olha o saco do meu Ai, meu Deus do céu Que porra é essa, mano? Delícia, vem O cara que eu tava zoando ali, ó O Cobre 4, ele tá me mirando, mano Ô, calma aí, mano Não preciso me matar, não, velho Ô, Cobre, ô, Cobre, ô, Cobre Relaxa aí, Cobre Calma aí Calma aí Que isso, cara O cara mesmo com interrogação, o cara foi lá e morreu Meu Calma aí, garbado Matou ele Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Os macos tá caçando passarinho ali dentro Caveira, moleque, corre, moleque Falei, mano Ela é ela, velho Eu não, filho da puta Sai! Mano O William mandou um salvo pra você William Eu voltei? Eu voltei, cuzão Nem fudendo Mano, se tiver caveiro, Kiko Bom trabalho O container biológico foi localizado Sou um homem de palavras Que uma porra de busta Eu e o cara só sozinho Eu vou deixar ele sozinho Onde que se laça? Moleque, eu acho que eu... Nó! Hoje não, caveira Tem um pulso aqui, ó O barfire na granadinha, filho Vai, filhão! Vai, filhão! Uhuuu! Bafei! O cara acabou sentado aqui, ó De boa, mano Que porra é essa, moleque? Vem, 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 vem Tá com a C4 ali, meno Vai morrer todo mundo, quer ver? Olha a desgraça Olha a desgraça Olha a merda acontecendo Joga a C4! Joga a C4! Putz! Merda! O Pokémon! Putz! Que pariu! Pra isso que eu jogo esse jogo, meno Pra isso que eu jogo esse jogo, meno Eu não sei qual a diferença De jogar ranqueada em casual Ranqueada Vou trocar tiro com alguém Casual Eu também vou trocar tiro com alguém É a mesma coisa, cara Mas tem o fato De uma pessoa jogar sério E outra pessoa jogar no foda-se Mas eu prefiro jogar no foda-se A vida toda Na ranqueada é ruim de jogar no foda-se Porque você tá jogando foda-se Aí você vai entrar ruxado igual um doido aqui Aí tem um cara aqui assim, ó O cara tá aqui, ó Desde o início do jogo Isso é que é foda, tá ligado? Isso é que é foda Mano, onde é que esse cara tá aqui, velho? Vou passar aqui, calma aí Agora pode descer se quiser Isso é calculado Já lembro que sei o que não é mesmo Morreu Morreu agora, carai Eu vou morrer agora mesmo Correu Tomou Opa, adoraria, obrigado Hum, que chapeleta, hein? Errou Errou Você derrubou o desativador É melhor eu continuar chupando aqui Não atira aqui não, não atira aqui não Eu vou deitar aqui, ó Eu vou assistir vocês em cima de mim, meu querido Será que vai me ver? Será que vai ver minha perna? Acho que não, né? Tomara que não Não olha pra mim não Aí, passa reto Isso, isso, isso Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vambora, vambora Vambora Era o cara, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Num buraco, num buraco Ah, já vi, já vi Quase deu certo aquela porra lá, mano Era o meu, porra No jacau, carai Que eu tinha filmado naquela hora Que? Muito bom, mano Mano, tem alguém reforçando essa hora, véi Mano, que ela tá reforçando agora, véi Tu voa muito, mano Mano, травma muito, velho Tu voa muito Tu voa muito, mano Na moral, você não tem noção Tá com o M OUTRA Uma Granada Flash DocER 20 Tchau, tchau.